O que você quer beber? Eu falei gin com tônica, por quê? Porque eu não sei beber e gin com tônica é leve, é bebida de mulher. Quero saber se tu trouxe o charuto, porra. Tem um charutão aqui, já já, já já eu vou abrir pra nós, esfumar, beleza? Já já. Caralho, eu acho que ele não trouxe o charuto. Já já. Esqueceu o charuto. Esqueceu o charuto. Vocês querem saber? Sei lá, eu quero primeiro encher meu copo aqui. Quando você acorda de manhã, o que você come no café da manhã? Essa é uma pergunta um pouco particular, cara. Eu não sei se eu vou responder. Cude curioso, fala pra ele. É uma pergunta particular, essa eu não... Essa é muito... Eu posso responder? Não, não, eu respondo essa pergunta. Por favor, por favor, a galera quer saber. Mas eu respondo na presença da minha equipe de advogados. Tá, tá. Ok, tá bom, vamos esperar aqui. Chama os advogados do Nizantino. Por favor, doutor, se puder mandar a equipe de advogados aqui pro Flow Podcast, eu respondo essa pergunta que eles me fizeram, tá certo? Tô no aguardo, beleza. Cara, toda vez que a gente conversa com um comediante aqui, eles geralmente falam bem pra caralho de tu, que tu tá aí dentro do começo. Eu pago eles. Eu chantagei. Tu ajudou um monte de gente. Você só vai no meu programa, você fala bem de mim. É uma chantagem que eu faço. Entendi. Tu começou essa porra... Eu vi você falando no Twitter outro dia que tu começou por causa de uma mulher. Marcela Leal. Ela foi uma das pessoas que já fazia isso e que mais me deu força pra eu tá fazendo stand-up. O que que tu tava fazendo em casa que de repente deu vontade de fazer stand-up? Eu sempre gostei de stand-up. Eu nem sabia que chamava stand-up. Mas eu era moleque, eu adorava o Jerry Lewis. Eu não esqueci sua pergunta não, tá? Hora que o advogado chegar... Tá, não. Tranquilo, tranquilo. E eu gostava de Jerry Lewis. E tinha filme do Jerry Lewis que... Chegou o advogado. Chegou o meu advogado aí. Pode abrir aí que chegou. E eu gostava muito do Jerry Lewis. Eu via o Jerry Lewis sempre num bar fazendo asquilo. Eu adorava quando era criança. Só que eu identificava que não era bem a piada que a gente tem de que é piada. Que é do Aritoledo, do Costinha. E eu não sabia que chamava stand-up. Então eu cresci com isso na cabeça. Sempre buscando onde... Onde tem stand-up? Eu quero fazer esse negócio aí que eu nem sei que chama stand-up. Mas tu era engraçadão, babacão, desde moleque? Eu era um completo filha da puta. Eu era o cuzão que apertava a campainha dos velhos da rua e saia correndo. Ah, é? Entendi. Que arrumava encrenca, que era expulso de escola, que levava bomba, explodia... Eu era esse filha da puta, meu. Tu levou bomba pro colégio? Eu fui expulso de escola, que eu explodia a porta do banheiro. Quantas vezes você foi expulso? Eu era esse tipo de cuzão. Você repetiu algumas vezes? É... Hã? Repetiu? Repetiu, sério? Não, nunca repeti, cara. Ah, tu será o cuzão esperto. É, não, nunca repeti. Um cuzão do bem. Um cuzão... É do bem? É, do bem não sei, mas cara... Porque ele passou, ele é do bem, quem passa é do bem, é isso? É, quem passa é do bem, pô. Entendi. Ué, tu vai querer... Tu vai dar patrulha agora de quem que é do bem, quem que é do mal, tu? Você que é, que tá apontando que alguém tem que ser algo pra ser do bem, pô. Bom, mas a gente tava onde? Pô, você me perguntou, eu falei que só ia responder na presença... Dos advogados. Dos meus advogados, que eles já devem estar chegando aí já? Eles já chegaram ou não? Não sei, eles devem... Mas tudo bem, pode perguntar outra vez. Não, porra, mas a gente tava falando do teu início, caralho. Eu quero entender aqui, eu não sei como é que tu começou. É, a Marcela Leal foi uma referência, então. Não, a Marcela Leal, ela tava no Clube da Comédia. E ela era uma pessoa que me dava força, sabe? Chegou meus advogados aí? Chegou, chegou, chegou. Não pode trazer meus advogados aqui. E quando eu fui lá a primeira vez, cara, eu peguei o Clube da Comédia bem no início. A Marcela Leal leu meus textos e falou, você é demais. Vem fazer show aqui, vamos abrir pra você. Mas como que ela leu os teus textos? Eu escrevi e mandei pra ela. Falei, ó, eu tenho essas piadas aí e tal. Num e-mail, num e-mail pra ela. E tinha o Clube da Comédia, a Marcela Leal, o Oscar Filho, o Diogo Portugal, o Marcio Ribeiro. Os caras foram muito receptivos comigo, assim. E ela é uma pessoa que me deu maior força, assim. Então eu sou muito grato a ela sempre, sempre agradeço ela quando pode. E ela foi legal. E tu começou na TV no CQC? É. Teu primeiro trabalho de TV? Foi um teste pro CQC. Porra, um bom primeiro trabalho, né? Caralho. No CQC eu lembro que... Tu foi contratado porque tu era comediante? É, porque eu era comediante. Eu tava fazendo stand-up comedy, me viram. E aí chamaram pra fazer um teste. E aí eu fiz. E no teste do CQC eu fui expulso. Que foi com a Agnaldo Timote. Fui expulso da Câmara. E aí eu consegui um contrato só de três meses. Eu era o único do CQC que não era fixo. Eu era o único do CQC. Eu lembro que você veio meio depois, não foi? É, eu fiz fazer um repórter inexperiente. Meu contrato era só de três meses. Aí eu fiz... Seu advogado tá brigando com o nosso produtor, eu acho. Com certeza. E aí eu fiz, cara. E passei. E aí meu teste foi até pro ar com o Agnaldo Timote. Depois de três meses de contrato, o diretor falou. Tenta ir pra Brasília. Tenta ir pra Brasília. Aí eu fui e fui expulso também a primeira vez que eu fui. Chegou minha equipe de advogado aí. Isso pode entrar. Chegou isso. Uma boa equipe de advogado. Isso pode entrar. Não, pode entrar aqui. Olá, boa noite. Chega, gente. Fiquei perto do Danilo. Boa noite, tudo bem. Tem cadeira pra minha equipe? Tem cadeira? Cara, tem um sofá ali, ó. Tem um banquinho. Não, não. Arrasta pra cá, por favor. Elas vão acompanhar. Tá. Isso, por favor, todas as doutoras aqui. Por que tu não avisou que tua equipe era tão grande, cara? Pois é, cara. Eu não sabia que eu ia precisar acionar a minha equipe. Eu achei que ia ser perguntas amigáveis. E você me veio com essa. Pode chegar aqui mais perto. Eu queria saber se eu posso perguntar pro Danilo o que ele come no café da manhã normalmente. Olá, sejam bem-vindos aí. Como é que é o nome das tuas advogadas? Essa aqui é a doutora Cátia, essa aqui é a doutora Vanessa, essa aqui é a doutora Cris e essa aqui é a doutora Alexandra, não é? Exatamente. A gente já vai... Tu acabou de inventar esses no América? Vai trazendo, vai trazendo, vai tentando colocar por aí. Não, não. São do meu escritório de advocacia. Tá. E é o seguinte, se puder juntar as cadeiras lá, eles estão fazendo algumas perguntas comprometedoras pra mim, tá certo? Eu gostaria muito que vocês... Enfim... Tá. A gente não pode tentar. Por favor, por favor. Pode. Pode sim. Obrigado. Pode distribuir a escadeira aí. Vai trazendo a escadeira aí. Isso. Claro. Não, eu tô com um pouco... Exatamente, por favor. Só no saldo porra. E, olha lá, vai... Quando ele fica assim na presença de advogados... É. Isso, fica tranquilo aí. Senta aí, advogado. Fica à vontade. Olha, eu quero dizer que a doutora Cris e a doutora Vanessa são uma das maiores juristas hoje no Brasil. Tá. E eu tenho o prazer e a alegria que elas estão comigo aí, sempre. Eu preciso de uma equipe de advogado grande. Pode sentar aqui, obrigado. Entendi. Afinal, né, Danilo? Sempre entra em polêmica. É, o Danilo é foda. Ele tem esse lance de polêmica. A gente não mora também. Isso. Pô, arrega, cara. Pô, a culpa é do Monarque. Pois é, a gente tem que assinar alguma coisa. Como que é? A gente pode continuar conversando? Não, elas só vão aqui e tá certificado. Ficamos bem atentas. Tá, ok. Por favor. A gente vai já até mencionar aqui se vocês não serem atuados ou não. Sim, senhora. Quero dizer que a doutora Cris, ela é uma das maiores advogadas do Brasil, mas intelectual jurista. Você vê que ela usa até óculos. Tá vendo? Parece muito inteligente mesmo. Dá pra ver. Olha, eu quero pedir desculpa a vocês por ter que acionar vocês um sábado à noite pra estar aqui, tá certo? Então, mas agora tu vai ter que refazer a pergunta, então. Vamos lá. Pergunta. Tá. Tá. Tá bom. Nada. É, arranja mais, cadê mais uma... Isso. Tá trazendo? É, qualquer coisa... É. Obrigado por impor a ordem aqui, doutora. Obrigado, doutora. Obrigado. Ele vai buscar lá um negocinho pra te sentar. Então, agora você pode responder o que você come no café da manhã? Pois é. Vocês acham que eu devo responder essa pergunta? É um pouco agressiva, o tom que ele perguntou. Quero saber agora! É um pouco invasiva, certo? Uma coisa é o Danilo artista, outra coisa é o Danilo vida particular. Eu acho que tu tá perguntando umas coisas muito pessoais, né? Mas se o Danilo não se sentir constrangido... Ok. O que que tu acha? Eu, tudo bem, eu vou responder. Eu como panquecas. Tu come panquecas? Panqueca? Eu adoro panqueca, mano. Panqueca e bacon, eu adoro. Quer um gin, doutora? Tá bom, eu vou arrumar um copo pra tu. A doutora quer um gin? E, doutora, às vezes eles prometeram que ia fumar charuto comigo hoje, certo? Ah, verdade. Pode fumar charuto, doutor? Pode. Pode. Sábado à noite é dia de fumar charuto, né? Muito bem. Tá bom. Só pôr aqui, ó. Pode ver, ele põe aqui, ó. É, ela põe aqui mesmo. Isso. Será? Talvez minha namorada. Imagina, o que tá rolando aqui é um assunto jurídico. Ok. Ok? Muito bem. Obrigado. Tá aqui a doutora. Bom. Então, tá resolvido o mistério. Panquecas. Panquecas de blueberry, é isso? Bacon. Panqueca com bacon e melado. Maple. Maple. É, isso aí. Tá ok. Isso aí. Hum. Vocês querem beber gin? É. Ah, é verdade. Tem que trazer uns copos. Vai ser gin, então. Ficou tranquilo. O Igor suriu, desapareceu. Tem um copo aqui. Ele foi pegar... Eu acho que ele ficou... É, ele ficou com um medo. É processado pela esposa dele. Por isso que é importante, doutor. Por isso que é importante, doutora, vocês estarem aqui. Você vê o medo que ele tava? Ele já tava mal intencionado, certo? É, tá mal intencionado. Realmente. Fica nítido isso. Tó. Nervosismo, assim, ó. Gente, se confundiu. Gin e tônica. Esse... Muito bem. Agora aumentou, né? Muito bem. Olha só. Tá vendo? Olha aí. Você tá vendo? Olha, é por isso que é importante você andar sempre com a minha equipe de advogados. Olha o copo que eles me davam antes da minha equipe chegar. Eu te dei um copo maneiro, cara. Olha o copo que eles dão. Quando eu beber isso aqui, eu vou ter a vida eterna. Cadê o copo maneiro que eu te dei, cara? Não, Betinho, é velatinho o copo dele. Tchau. Tchau.